Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Emily, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez galera, tô trazendo um vídeo explicando um pouco da folha que eu uso. Tem muita gente me pedindo, sempre me perguntando qual é a folha que eu uso, então resolvi trazer esse vídeo pra vocês, pra explicar um pouco sobre ela. Então, esse desenho que eu tô fazendo do Naruto, era pra eu já ter entregado semana passada, desculpa aí que não teve vídeo semana passada, né? Só deu alguns problemas aqui, não consegui trazer. Então, esse foi um dos desenhos mais simples e fáceis, simples, fácil de desenhar, né? Eu não tive dificuldade nenhuma, vou explicar um pouco do esboço que eu fiz. Então galera, eu comecei fazendo um círculo, eu usei o auxílio de uma fita, pra me ajudar a fazer um círculo bem certinho. Depois eu fiz uma linha abaixo, um pouquinho abaixo do meio, e depois uma linha ali onde é o final do círculo. E depois eu acabei fazendo a linha do queixo, que tem a mesma distância daquelas duas linhas de cima ali. É importante sempre fazer mais ou menos assim, que é o esboço praticamente do Naruto, né? O anime tem sempre esse esboço aí pra fazer. Depois eu fiz a linha onde vai ser os olhos, e por último eu fiz onde vai ser a posição de cada olho. Esse é o esboço mais básico que eu sempre faço nos desenhos. Praticamente o esboço que eu faço sempre, todo mundo veja sempre eu fazer, e é o mais fácil de fazer também. Então galera, sobre a folha que eu uso, a jandainha 180 gramas. Eu acho ela muito boa, ela é sobre todas as minhas necessidades, porque por ela ter uma boa gramatura, ela é muito boa também. Mas ela tem, às vezes, algumas desvantagens, que ela não segura tanto a camada, que nem fosse uma folha mais cara, né? Porque eu acho ela super barata pra comprar. Eu achei até por R$7,00, um máximo de 50 folhas. Nossa, muito barato mesmo. Por ela ser assim, barata, às vezes ela não pode ser tão boa como outra, né? Tipo a canson layout lá, que todo mundo usa. Claro, ela vai, aquela folha, ela segura muito mais camadas. Também ela é, pra comprar ela, tu compra 20 folhas, enquanto essa tu compra 50 com o mesmo preço. Daí a pergunta, vale a pena comprar essa folha? O que eu diria, se você tem a oportunidade de comprar uma canson, eu recomendo mais. Porque a canson é muito melhor. Mas se essa for a única opção, que nem eu, compra essa. Porque é muito melhor do que usar uma folha sulfite. Como eu já disse em outros vídeos, ela, essa folha aqui, ela é super lisa. Um lado dela é bem, tipo, bem granulada. Cada vez dela, mas o lado de trás é super liso. Ela é tão lisa que às vezes tu passa o dedo, assim, tu sente que a cera do lápis, ela até se perde um pouco quando tu passa o dedo. Ela é assim, né? Às vezes é uma desvantagem, mas o bom é que ela é bem lisa mesmo. E até que segura bastante camadas. Pelo que eu percebi, mais ou menos, ela segura de 4 a 5 camadas. Se fazer, às vezes, atrapalha um pouco, por ser poucas camadas. Mas é uma folha barata, né? Não tem muito o que reclamar. Então, sobre a pintura, é praticamente o desenho inteiro, todo feito degradê. Somente essas partes aí, representando a roupa dele de laranja aí. Todo feito de degradê. Sempre da cor mais escura, do laranja mais escuro e passando os tons. Assim, eu comecei laranja escuro, depois laranja, laranja claro, amarelo e amarelo canário. Essa é a ordem sempre que eu fiz pra fazer o degradê. É muito importante passar todas elas, que daí faz um resultado muito bom. Se de noob te envolvente, MH rap novamente. Eu sou o narutinho, te dou um pau no vale do fim. Mano, essa curiosa olha pra mim, meu sensei é o vero sem ninguém. Tá ligado, só que é mó ruim. Se você quiser, cê pode vir. Ó, eu caguei buntinho. Sério, eu carrego a cura, mimimim. E o mal do senin, minha bag tá cheia de din. Eu sou a narutinho. Ó, rinal, tô apirando um lourinho. Quando eu for, ó, caguei. Eles não sabem o meu nome. Mude, bliga esse gás, mas não é game, mude, bliga o meu cão. Cris sozinho na bad, o terceiro quase me deixou pra zafan. Ai, moça em graça tão sete, com o último sete não foi mais o alão. Então, galera, pra pintar a pele, é sempre bom apontar bem os lápis. Porque tem que fazer muito detalhezinho, daí é importante ter sempre o lápis bem apontado. Cês tão vendo ali, né? Né? Olha, os lápis bem apontadinhos, que eu apontei tudo antes de usar. Ali na pele eu usei o marrom, depois eu usei o canela, o bordô e o rosa claro. E pra fechar eu usei o 003 da Tris, tono de pele. Que deu um resultado muito bom. Na pele eu até tinha usado o 007 da Tris. Mas eu achei, assim, que não ficou um resultado tão bom. Daí eu acabei não fazendo nas mãos. Porque às vezes ia ficar um pouco escuro, cada cor que eu já tinha misturado. Daí, na lineart eu acabei usando uma caneta colorida, né? Uma caneta laranja pra fazer a lineart. Só ali as partes do rosto, das mãos, que eu fiz preto. E por que eu fiz isso? Dá um acabamento melhor. Porque como a roupa gera laranja, ele dá um acabamento tipo semi-realista pro desenho. Daí tira um pouco aquela pegada de anime. Fica algo mais profissional. Que eu sou narutinha. Norima não sou super saiyajin. Nós é protagonista desse aninha. Duvido se tentar ganhar de mim. Mas acho que shimuta é do meu time. Sente o rap do narutinho. Usou mais. Vai fonder da sombra, não jude o sucesso. Quando o dia já fala que nós é mochado. E o ano de morte, mãe, cê tá de black. Essa haku é kawaii de verdade. Quando o ramaro, tu ainda é moleque, tu aprende comigo. Pega o rio, ele torna iniciais. Que gasta lá no itirado. Outro muletom, laranjinha sagaz. Deixa o cagado impressionado. Amassa a placa desse kiba, mano. E desse a camada. O neginho não tem saída, sabe? Ele tá jurado. Nós passamos na prova, desamente o nin sem fazer nada. Sem dois de guene pra rouca, que eu danço até agora nada. Esse tio fica se achando, porque tem selo e tem sharingan. Mas se eu quiser, eu faço que eu te amasso, mano. Porque eu tenho razão a engana. Chega de ver que eu tirei no maré, sem a maldade. Nós invoca o gamabundo. E se o cravo tem garagem. Já sabe que perde a disputa. Caco, zu, sené, gang, gang. Eu tomo seu dinheiro com meu rosa em shuriken. Você vai ficar sem. O próximo vai ser o bem. Sempre falei pra esses caras que a gente tem um ninja, vem que nós tem. Hoje eu tenho respeito, yeah. Ninguém me olha assim. Eu sinto que toda aldeia agora já confia em mim. Se eu quiser, eu dou um pau no sasco e no vale do fim. Sabe por quê? Yeah, yeah. Eu sou o Naruto. Te dou um pau no vale do fim. Mano, as sakuras, olha pra mim. Meu sensei é o Ero Senin. Tá ligado o Zagamorruin. Alkagebuntin. Sério, eu carrego a Kuromimin. Irmão do Zenin. Minha bag tá cheia de din. Eu sou o Naruto. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos aí. Vai me ajudar demais. E falou. Eu sou o Naruto. Eu sou o Naruto. Te dou um pau no vale do fim. Mano, as sakuras, olha pra mim. Meu sensei é o Ero Senin. Tá ligado? Só esquema ruim. Se você quiser, você pode vir. Alkagebuntin. Sério, eu carrego.